Bem-vindos ao canal do YouTube da Happy Work. Hoje estamos aqui com o Intendente Carlos Martins, é coordenador operacional do 112. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Obrigado. Estamos aqui mesmo em pleno 112. É verdade. Estamos no que chamamos o Centro Operacional do 112 Sul, que é responsável em funcionamento normal para atender todas as chamadas 112 do continente, dos nove distritos mais a sul de Portugal. Ok. E basicamente que tipo de contactos é que chegam aqui? Infelizmente, variadíssimos. São mais aqueles que não deviam chegar do que aqueles que realmente chegam. Mas o número nacional de... O número europeu de emergência, peço desculpa, o número europeu de emergência é destinado a receber as chamadas ou os contactos de todo o cidadão que esteja perante uma situação de emergência e precise de um socorro imediato a todos os níveis, não só o nível de saúde, como é mais comumente visto, mas também a segurança, a segurança da própria propriedade, etc. Normalmente, disse que a maior parte dos contactos, qual é a porcentagem de contactos que efetivamente chegam ao centro e que deviam ser para o 112? Nós aqui, neste centro, atendemos cerca de 5 a 6 mil chamadas por dia. Ok. Dessas chamadas, podemos dizer que apenas cerca de 1.500 a 2 mil se referem a situações de emergência. Portanto, o resto são chamadas que não... que são indevidas, não lhes vamos chamar falsas, que são indevidas e que não deveriam ter sido realizadas para o 112. Essas depois variam em quatro grandes tipos, podemos dizer assim. O maior número dessas chamadas são chamadas em que, do outro lado, ela quando é atendida não existe qualquer contacto com o cidadão, portanto, não existe troca de mensagens entre o operador e o cidadão e a chamada é desligada. Um segundo grande grupo que é geralmente pedidos de informações ou de serviços que não têm nada a ver com situações de emergência e estes aqui podem ser dos mais variados, normalmente muitas delas são quando os telefones deixam de ter saldo e apenas permitem fazer a chamada para o 112. O cidadão, infelizmente, faz a chamada para o 112. Mas também pedidos de informações, pedidos de serviços, pedidos de número de telefone, as mais diversas situações, depois temos situações muito caricatas dentro de isto, a pedirem canalizadores, a pedirem táxis, etc. Mas pedem um canalizador achando que é suposto ligar para o 112? Ou é, já agora vejam lá se acham mesmo? Acham mesmo que é suposto ligar para o 112 e o 112 tem que resolver a situação. E o terceiro grande grupo, não são tantas, mas infelizmente ainda existem muitas, que têm a ver com a educação do próprio cidadão, em que o cidadão telefona apenas para amassar o operador, para arreliar, muitas vezes com palavreado menos próprio até. E depois o quarto grupo, que são aquelas chamadas que, essas sim são falsas, são chamadas que tentam reportar falsas emergências. Felizmente existem técnicas que nos permitem despistar algumas das expressões, mas efetivamente também são falsas. E depois, claro, muitas dessas poderão passar como uma situação de emergência, só que quando as forças chegam ao local é que se deparam com a inexistência de qualquer situação. Sim. E se há uma coisa organizada ou são miúdos? Não, não, não. Eu não diria que é organizado, são... Sim. São... Uns engraçados. Engraçados, exatamente. Desculpe o termo. Não, é verdade, é verdade. Se eu não é engraçado, acham que são engraçados. Sim, sim, exatamente. Na verdade, estou a prejudicar o cidadão, o próprio serviço, porque enquanto o operador está a tratar daquela situação, não está disponível para atender uma potencial situação de verdadeira emergência. Sim. Vocês têm picos de chamadas, com certeza, não é? Há algum padrão, não é de estirar, mas há alguns momentos em que já sabem que vão ter um aumento de chamadas. Como é que vocês... Que tipo de situações é que provocam esse aumento de chamadas e como é que lidam com isso? Primeiro temos os picos diários. E esses são facilmente... Aliás, nós já estamos habituados a eles, são facilmente identificados. Representam muitas horas de ponta. Claro. Durante os dias de semana. E, portanto, aquela hora em que a pessoa acorda e começa a preparar a sua vida diária e depois os regressos acabam. Durante o fim de semana, são as noites. Pois. Depois, ao longo do ano, logicamente, nós temos que nos adaptar e balancear o pessoal que está disponível para atendimento conforme as épocas do ano. As épocas de balneários no Algarve, as épocas de incêndios, as épocas de chuvas intensas, que sabemos que são situações que vão provocar um aumento significativo de chamadas e que temos de estar preparados para conseguir proceder ao seu atendimento. Há uma coisa que acontece com alguns contextos, centros de atendimento, e que no vosso caso é exponencial, que é a atenção que têm sobre o vosso trabalho. Exato. E como é que isso influencia? Ou seja, acredito que há certas alturas do ano, os incêndios, especialmente nos últimos tempos, e provavelmente este ano será igual, está tudo em cima a ver se corre mal. Basicamente é isso, não é? Certo, certo. Quando é que isto vai correr mal para as pessoas fazer aqui um furo jornalístico? Como é que é lidar com isso, no vosso caso? Eu diria que para nós já é uma situação que faz parte da nossa missão. Faz parte, faz parte da nossa missão, nós temos de estar preparados para ela. Felizmente somos facilmente auditáveis porque temos tudo gravado e guardado, todos os registros, etc., para poder demonstrar que o nosso trabalho está bem feito e foi feito com a qualidade que necessita de ser. E, portanto, é uma questão de responder com seriedade às questões que são votos. E manter o vosso rumo. Ok. Ou seja, muitas vezes fazem interação com outros, com o INEM, por exemplo, e com outros serviços, certo? Como é que isto funciona? Sim, isto no 112 em Portugal funciona da seguinte maneira. Portanto, a pessoa, quando faz a chamada para o 112, essa chamada primeiro é validade, não é? Para despistar se trata de uma verdadeira situação de emergência. Num segundo momento é necessário que haja uma localização. Isto é muito importante as pessoas terem consciência que isto é um dado que é crucial porque sem localização não há emergência, porque não há capacidade de resposta. E, portanto, é um dado essencial que o cidadão deve ter em conta e ser o mais preciso possível. E numa terceira fase, então, o incidente, ele é aquilo que chamamos de tipificado, que tipo de incidente é que é, é caracterizado, essa caracterização passa por recolher as consequências desse incidente e isto pode ser apenas de uma doença, estarmos a falar apenas de uma doença súbita ou de um incidente complexo com múltiplas consequências, como, por exemplo, um incidente numa autostrada, mesmo um fogo florestal, etc. E que envolve várias entidades. E, portanto, essa informação é toda tratada pelo operador e depois remetida digitalmente para quem tem que atuar no terreno, que a vai receber. Ok, as várias entidades. As várias entidades que a vais receber e vão ser elas que vão decidir quais são os meios que, então, vão despachar, que é a expressão que nós usamos, que vão despachar para dar resposta. Uma primeira resposta, temos sempre aqui a falar numa primeira resposta ao sentido de não que resolveu operações, portanto, limita-se a tratar a informação para uma primeira resposta das entidades que depois desenvolverão as suas operações no terreno conforme os seus protocolos de atuação. A única exceção a esta regra é, quando é necessária a emergência médica, o telefonema do cidadão é efetivamente transferido para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM. A complexidade da triagem e da informação que eles precisam para fazer a sua gestão de recursos, assim, o obriga. Portanto, seria necessário a intervenção de mais entidades. A informação é recolhida primeiro pelo sentido de ouço para que essas entidades possam atuar também e depois transferida para o INEM, para que o INEM possa tomar as suas decisões perante aquela situação. Ok. No sentido de ouço trabalham exclusivamente elementos da polícia? Da polícia e da parte da Nacional de República. Exatamente, ok. Já agora, em termos tecnológicos, nós, do lado de lá, quem liga não tem mínima noção, não é? Como é que tem sido a evolução tecnológica do vosso serviço? Como é que isto tem vindo a acontecer ao longo dos anos? Bem, começar por dizer que a responsabilidade de toda a área tecnológica da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna não faz parte da questão operacional. No entanto, o grande salto qualitativo e tecnológico que demos começou em 2007, com a definição do novo modelo de atendimento. Antigamente, este atendimento era feito nos comandos distritais da Polícia de Segurança Pública, nos seus centros de comunicações, e, portanto, o atendimento era muito básico, o agente atendia ao telefone, fazia a tal despistagem se era uma emergência ou não, que tipo de incidente é que era e passaria esse telefonema a uma entidade que tivesse a responsabilidade maior de resposta àquele incidente. E, depois, a partir daí, seria aquela entidade a despontar todos os mecanismos para uma resposta mais eficaz. E, a partir de 2007, com o desenho deste novo modelo, houve realmente um salto muito significativo, porque, para além de juntar todas as entidades no mesmo sistema e no mesmo modelo, passámos todos a partilhar a mesma informação e estar todos permanentemente ligados e em coordenação, por assim dizer, de uma maneira que torna a resposta muito mais eficaz, uma vez que a pessoa não tem que contar a sua história várias vezes, enquanto está numa situação ainda por cima estressante. Ainda por cima já, exatamente, sim, sim, sim. E, portanto, isto permite com que, apenas com o telefonema, toda a gente possa intervir na sua área de responsabilidade. Ok. E há alterações, se é que se sentiu, do comportamento de quem liga para a linha? Como é que as coisas têm vindo a evoluir? Ou as pessoas, quando estão aflitas, é sempre igual? Repara uma coisa, em princípio o 112 não é um daqueles contactos que nós fazemos frequentemente, felizmente, não é? Aliás, eu costumo dizer que o nosso modelo de negócio não tem nada a ver com os contact centros, os call centros comerciais, etc, porque nós, quantos menos... Daí é a minha pergunta também, para perceber um bocadinho de alta. Quanto menos que a gente estivermos, melhor nos dá a correr o negócio. Sim. Mas, e portanto não se consegue ter essa percepção. Ok. Quem liga é sempre uma pessoa diferente. Logicamente há uma pessoa que pode ligar uma ou duas vezes, mas nós nunca temos um feedback em relação, até porque isso para nós não é relevante. Aliás, a própria qualidade, não lhe vamos chamar qualidade, mas a satisfação do cidadão com certeza que é relevante, mas terão que compreender que não é o aspecto mais relevante. Porque há aqui outras empresas que são prioritárias. Sim, sim, sim. São prioritários. É um serviço diferente, claro, sim. Muitas vezes, nós recebemos muitas reclamações, quase diariamente, recebemos cidadãos que acharam que foram mal atendidos, ou que o 112 deveria ter tido uma determinada ação que não teve, não é? Infelizmente, como eu disse há bocado, nós somos perfeitamente alitáveis e vamos analisar todas essas situações e algumas situações que o próprio cidadão não consegue transmitir a informação de que é necessária para que ele possa, para que o possamos ajudar. Não é? E então existem técnicas, às vezes até um bocadinho mais agressivas, vá lá, mas para fazer com que a pessoa do outro lado nos ouça e nos possa ajudar a ajudá-lo, não é? E isso, algumas vezes, é tomado como um mau serviço, mas não é no interesse do próprio. Sim. O feedback que temos normalmente são reclamações, é raro nós recebermos um louvor com todos os nossos serviços. Isso, infelizmente, é comum. Não, mas eu compreendo isso perfeitamente, porque é a nossa obrigação, não é? Estamos a fazer mais do que o nosso trabalho. Ok. Para quem nos está a ouvir alguma recomendação, se há o tipo de contatos, acha que há algum tipo de contatos que eles vos façam, particularmente, por engano? Acham que é para o 102 e deveria ser para outro local? Eu vou ser muito honesto, eu também percebo muitas vezes a razão nesses contactos indivíduos. O conceito de emergência é um conceito que varia muito para quem tem que dar a resposta e para quem está a viver a situação. Claro. Ou seja, se eu estou a ter um problema, esse problema pode ser visto por mim como uma emergência. Para mim, naquele momento, se calhar se tivesse a acontecer a outra pessoa, eu não o veria como um problema. E, portanto, dizer às pessoas que quando o operador diz que não é uma situação de sentido idoso, ele não está a tentar não ajudar, ele está a tentar fazer o seu trabalho com o sentido idoso. Não se pode dar ao... Desculpa a minha expressão, mas não se pode dar ao luxo de estar ocupado com situações que não vai responder. Sim. Tem que libertar para alguém que possa ter a precisar. E, portanto, o meu conselho é exatamente esse. Liguem mesmo só numa situação de emergência, que são situações que precisam de uma resposta imediata e em que está em risco imediato a vida, a segurança ou os bens. E abstenham-se de ligar para o sentido de progressões diversas. Porque estão no canalizadores. Exatamente. Ou porque acabou o saldo do telemóvel. Ainda pior. Ok, muito obrigado. Já agora agradeço a disponibilidade e a abertura que tiveram para mostrar um bocadinho do que é a vossa forma de trabalhar. E muito obrigado. E pronto, já sabem, subscrevam o nosso canal, façam like, comentem, deixem-me à vontade. Obrigado.